O pessoal do CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, que recentemente fez a sua apresentação e foram os campeões da Força B do ano passado. A Thaís e o Diogo. Thaís, qual foi a emoção de estar no palco da Força A nesse ano pela primeira vez? É muito emocionante, é muito gratificante, já que a gente batalhou por muitos anos até se consagrar campeão da Força B. Então essa premiação que a gente teve de estar aqui, sendo desde o Enarte do ano passado finalistas, é indescritível, é uma sensação muito boa. Mesmo que seja tarde, que a gente esteja cansado, que a gente tenha trabalhado muito ao longo do ano, é inexplicável, não tem nada no mundo que vale tanto a pena como estar aqui, como a gente esteve hoje. Diogo, vocês trabalharam um tema que é muito bonito, que é a gratidão. A gente pôde acompanhar que foi um mesclado de todas as coreografias, de tudo que o grupo viveu para chegar até essa final do Enarte, aqui em Santa Cruz do Sul, na Força A, e para chegar no ano passado também a serem campeões da Força B. Como que foi essa escolha, desse trabalho de gratidão que vocês fizeram? Então, o grupo está reunido desde 2011, primeiramente com o sonho de passar por um domingo do Juvenarte, e depois eles mesmos chegaram ao adulto junto e foram concorrer na Força B. Desde lá foram muitas histórias, muitas coreografias, muitos erros e muitos tropeços para a gente conseguir chegar aqui e se consagrar campeão da Força B no ano passado, que foi uma emoção sem tamanho. Na verdade, é a minha primeira vez como instrutor na Força A e eu sinto muito orgulho de ter sido ao lado de pessoas tão especiais que marcaram a minha vida para sempre. Thaís, o Diogo como teu amigo, tu dança com teu pai, tu dança com teu irmão, com pessoas que tu conhece desde pequena. Como que a gente trabalha no MTG, essa união entre as gerações, como que é para te dançar junto com a tua família, com os teus amigos de tanto tempo? É muito bom, porque a gente se sente bem, a gente se sente confiança, a gente sabe que ao olhar para o lado a gente vai ver pessoas que nos entendem com um simples olhar, com um simples gesto, com um sorriso, a gente sabe o que está passando. Então, a gente se sente muito bem, porque não se sente inseguro, a gente sabe que é nós por nós e isso é muito feliz, é muito bom. Diogo, para encerrar, tu podia nos contar um pouquinho de como foi a preparação de vocês, mas o que mudou, porque é uma grande expectativa participar da Força A. O que mudou para vocês nessa preparação para chegar até aqui? Então, do ano passado para cá, a gente manteve só quatro danças das nove escolhidas do ano passado. Então, a gente teve um trabalho bem árduo, a gente teve que dobrar o número de ensaios e o pessoal também, a gente teve que fazer uma conscientização, porque o pessoal é muito jovem, a média da idade é 20 anos. Então, trazer eles para a realidade da Força A teve que ter toda uma conscientização, não foi só um trabalho na dança, até porque a gente sempre trabalha assim, eu não sou profissional da dança, a gente não trabalha para formar dançarinos, a gente forma seres humanos e essa é a nossa intenção. Inclusive, uma premissa básica que eu e o Toninho e a minha família sempre usamos, é que para trabalhar conosco, para trabalhar com eles, não é conosco, para trabalhar com eles, precisa ser alguém que vai agregar valor à vida deles, aos seres humanos que são. Então, acho que o trabalho mais difícil nem foi o das danças, foi exatamente o de colocar eles neste mundo que agora exigiu o dobro de dedicação. Então, pessoal, essa foi a mensagem do pessoal do CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, eles que foram campeões ano passado na Força B, estão começando aqui na Força A e nos trouxeram essa bonita mensagem de gratidão, de humanização de dançarinos e de formação de pessoas, realmente, e não apenas de dançarinos dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Obrigada, Thaís. Obrigada, Diogo. E vocês, convido para que sigam acompanhando e também acessando o site do Eco da Tradição para acompanhar as últimas novidades, não só da Força A, mas também da Força B e das demais modalidades do Enarte. aborto. E aí E aí Obrigado.